Olá, insus e valentinas, como estamos? Assim, gente, um dia, tá lá Kika Darcha resolvendo o roubo de um sarcófago egípcio. No outro dia, ela tá sendo incriminada por destruir um patrimônio da cultura. É, Kika, você achou que usar um vestidinho histórico por cinco minutos pra passear no tapete vermelho do Met Gala não ia dar nada? Pois deu, viu? Deu muito, viu? Sua danada. Essa frase ficou estranha. Cinco minutos que geraram polêmica para uma eternidade. O vestido rasgado. A explosão da treta. Mais um motivo pra jogar hate nas Kardashian. Mais um de uma lista de 3.895 mil motivos. E por que diabos Kika Darcha tem uma mecha de cabelo da Marilyn Monroe é o que você vai ver aqui comigo. Breno Moreiro. Seu sommelier de tretas gringas de tutupial. Que sou arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter e no TikTok. Sob o arroba de Breno Moreiro. E mais, viu? Você seguindo todas essas redes, parabéns. Você faz parte do ecossistema Moreiro. No que consiste o ecossistema Moreiro, meu anjo. Seguindo todas essas redes e entrando para o nosso ecossistema, você se transforma em um cristal. E com seu brilho, a gente mantém esse ecossistema funcionando. Olha que legal. Quer fazer parte de algo que vai mudar a sua vida? Então entre para o ecossistema. Ó, não se engane, tá? Este canal pode estar travestido de farofa. Não é que ele não seja, ele também é farofa. Mas ele tem requintes de erudito. Uma música clássica ali. Um vocabulário rebuscado, né? Mas hoje eu trouxe aqui a opinião de um especialista conservador de arte. Que foi o Dias. Aliás, um beijo, Alessandra, esposa do Dias. Que me ajudou a coletar material para este vídeo. Porque esse é um vídeo que fala sobre arte. Que fala sobre conservação. Que fala sobre cultura. Vamos mostrar um pouco de cultura para esse povo? Pois é. Vamos mostrar cultura para esse povo? Ah, Alessandra é um cristal aqui nesse canal. E ainda puxou o Dias. Então tá mais do que certa. Puxem seus namorados. Puxem suas namoradas. Puxem seus cônjuges. Seus pets. Puxem aquele bichinho que tá crescendo ali no lixo orgânico. Que você tem que jogar fora. O Dias falou que a questão não é usar o vestido da Marilyn em si. Mas usar um vestido histórico. Que é parte da história num evento de gala. Um evento frívolo. De início, eu não fiquei tão incomodado com essa questão da Kika usar esse vestido não. Mas depois eu fiquei pensando assim. É a mesma coisa de eu ir lá no Louvre. Tirar um fóssil. Ou sei lá. Um pedaço do sarcófago da Cleópatra. E colocar aqui na minha casa. E falar assim. Ai, vou decorar minha estante. Ou então, sei lá. Eu pegar o vestido rosa icônico da Geise Arruda. E dar rolê no bloquinho. Ou pegar o vestido da grávida de Taubaté. Entende? São patrimônios culturais que a gente não pode estar mexendo. Não tratar com efemeridade uma coisa que vai ser eterna no tempo. Se inscreve. Sério, se inscreve. Eu tô me sentindo os 5 pontos mais inteligente. Depois de tudo que eu falei aqui. E olha que eu tô só no começo do vídeo. Ah, e ele falou que assim. Dessa discussão dá pra tirar dois pitacos legais pra se explorar. Pra gente enriquecer essa treta. É o seguinte. A instituição que é dona do vestido da Ripley's. Believe it or not. É na verdade uma empresa. Não é um museu de fato. E tinha até programa na televisão. O negócio deles, gente, é chocar. Imagina se, sei lá. O Rodrigo Faro colecionasse coisas. E levasse pra televisão. Pro povo experimentar. Isso é a Ripley's. Opa! Rapaz! A Ripley's é nessa pegada. E a tal da Ripley's foi muito descuidada, né? Porque não pensou assim. Ai, será que vai danificar esse vestido histórico. Que eu paguei quase 5 milhões de dólares? Ai, não sei. O segundo que o Dias falou. É que isso pode assim. Despertar um comichão nos super ricos. E encorajá-los a usarem peças de museu. Peças de acervo. Que precisam ser conservadas. Porque se a gente for pensar. É ante o que o Met Gala quer. Porque o Met Gala é um baile de arrecadação de fundos. Pra manter a conservação do museu. De peças do museu. Se você tá lá pra usar as peças do museu. Esse dinheiro então tá sendo queimado, né? Ai, que engraçado, hein? Ana Winter. Isso é o que o Dias falou. E eu quis trazer pra esse vídeo. Só pra servir assim de um aperitivo. Porque agora. A gente vai entrar na discussão mais profunda. Em outra camada. Pra começar. O povo da Ripley's. É bem a blublé das ideias. Porque eles colocaram assim no Instagram. Durante a prova de vestidos de Kim Kardashian no Met Gala. Na sede da Ripley's. Believe it or not. Nossa equipe a surpreendeu com uma caixa prateada. Que continha uma mecha real do icônico cabelo platinado de Marilyn. Sim. A Kika ganhou de presente uma mecha da Marilyn Monroe. A equipe da Ripley também encheu seu camarim do Met Gala. Com uma coleção de recordações de Marilyn Monroe e JFK, John F. Kennedy. Para ajudar a inspirar seu visual. O contexto histórico do vestido, hein? A Marilyn Monroe foi se apresentar no Madison Square Garden. Pra cantar Happy Birthday Mr. President. Gente, a entonação que ela usou. Ela estava com o tesão de Death Chloe. E pra piorar, ou pra jogar mais lenha na fogueira. Diz-se que ela tinha um caso com o presidente Kennedy. E sabe o que é o pior de tudo? Pra acrescentar mais peso histórico pra esse vestido. A Marilyn morreu apenas meses depois dessa apresentação. Ou seja, esse vestido é muito icônico. Porque foi uma cena assim, tatuada na história. A Alana, inclusive, adora fazer umas coisas da Marilyn. Ela já cantou isso em uma música. Não sei exatamente qual a música. Mas ela fica lá. Happy Birthday Mr. President. Gostou? Pois é, né? Além de youtuber, eu sei seduzir. E aí, a própria Ripley se diz como uma empresa de atrações de propriedade privada. Com o objetivo de inspirar e entreter pessoas de todas as idades. De maneiras não convencionais. Realmente, entreteve. Agora, se foi positivo ou negativo. O fuso é que está rolando por causa desse vestido danificado. Meus amores. Serviu entretenimento. Detalhe que a Ripley comprou esse vestido lá em 2016. Em um leilão por 4 milhões e 800 mil dólares. Esse é o preço mais alto que já pagaram por um único vestido. E lá em 62, esse vestido foi desenhado pelo Bob Mack. Que depois quem executou foi um figurinista de Hollywood que foi o John Louie. E são 2.500 cristais costurados à mão em uma seda finíssima. E a Kika é a única pessoa no mundo que usou esse vestido depois da Marilyn. Teve um comunicado da imprensa que diz que depois que a Kika entrou lá no museu do Matt. Ela trocou o vestido por uma réplica para não danificar. Para não sentar, comer, espirrar nada. E que nenhuma alteração foi feita no vestido real para que Kika pudesse entrar nele. Só que mesmo que ele tenha sido usado por muito pouco tempo. Uma especialista no assunto, a Sarah Scaturo. Que era a ex-chefe do Instituto de Figurinos e Trajes do Metropolitan Museum of Art. Que é o Matt. Ela diz que os danos a esse vestido podem vir das maneiras mais sutis o possível. Creme, perfume, maquiagem, cosmético de corpo. Que a gente sabe que a Kika adora usar. E aqueles negócios que deixam a pele brilhando. Sem se contar que a Kika estava pisando na barra do vestido. Porque estava com dificuldade em subir a escadaria do Matt. Que né, se a gente for levar em consideração. É um vestido de 60 anos, cheio de pedraria. Se passar perfume pode danificar o vestido. Imagina a Kika pisando na barra do vestido. O dano que não teria causado. E pior, a dona Sarah parece que ela arrependeu. Que ela ablou demais. E ela até manteve a conta dela privada. Para não vazar. Mas claro que teve print disso. E eu trouxe aqui para você ficar sabendo em primeira mão. Vou trazer aqui um depoimento dela. Que ela deve ter digitado num ódio. Mas num ódio. Que ela disse assim. Quando eu era chefe do laboratório de conservação do Kostum Institute. Tive que recusar pedidos de pessoas. Incluindo Anna Wintour. Para que objetos insubstituíveis da coleção. Fossem usados por modelos e celebridades. Agora curadores e conservadores vão sofrer a pressão de pessoas ricas. Que acham que podem usar objetos de acervo. Já que afinal é apenas um vestido. Quando na verdade são objetos insubstituíveis da cultura. E muito frágeis. Ela ainda disse que a Ripley é uma dona irresponsável do vestido. E se a Anna Wintour concordou. Ela também é culpada. E a Vogue e o Match. Todo mundo culpado. Nossa eu imagino a Sarah coitada. Igual a Inês Brasil. Digitando essas coisas. Xingando em casa. Não se mete com o vestido não. Vagabunda. E a Sarah terminou o post assim. E digo mais. Kim Kardashian não é Marilyn Monroe. E pior. Em 1986. A Kostum Society of America. Aprovou uma resolução que proibia o uso de peças de acervo de coleções. Porque isso seria antiético. Afinal. É jogar fora todo o trabalho de quem conserva essas peças. Sempre que você se move. Algo está cedendo. Mesmo que você não consiga ver. Isso quando a gente está falando de roupas históricas. Quem falou foi o Kevin Jones. Que é curador do museu do Fashion Institute of Design and Merchandising. Sob o microscópio. Eu poderia mostrar todas essas pequenas divisões. E com o tempo isso seria um grande problema. Ou seja. Cinco minutos de uso desse vestido velho. Que é uma peça cultural muito importante. Gente. É claro que deu muito problema. Se no menor dos movimentos a fibra já vai cedendo. Imagina em cinco minutos com aquele tamanho de raba da Kika desfilando pelo tapete vermelho do Matt Gala. E subindo escada. Do lado do Pete Davidson que a gente sabe que é fedido. Aí a Kika numa entrevista pra Vogue. Ela falou que foi extremamente respeitosa com o vestido. Por tudo que ele representa para a história americana. Eu nunca gostaria de sentar ou comer com ele. Pra não correr nenhum risco. Só pra você ter uma ideia assim. Da incompatibilidade do corpo da Kika com o da Marilyn. Esse vestido foi costurado no corpo da Marilyn. Pra ficar exatamente muito justo. Diz que a Marilyn não estava usando nem roupa íntima. Pra ficar assim bem... E quando a Kika foi experimentar o vestido. Assim. O povo estava usando luva. Mas falar que eles manusearam o vestido com cuidado. Bicha. Diz a Kika que falou assim. Olha não vai entrar. Me dá três semanas que eu vou perder uns sete quilos. Agora eu fico imaginando como que essa mulher perdeu sete quilos em três semanas. Diz ela que não estava comendo nem açúcar nem carboidrato. E falou que depois do Matt queria comer uma pizza. Um donut. Ai Kika podia ter me chamado né. Sua criminosa. E assim. O fato dela ter feito essa dieta doida. Foi outra coisa que incomodou muita gente. Esse discurso né. De se fazer caber em um vestido. Fazer uma dieta surreal. Perder sete quilos em três semanas. Essa coisa que não é saudável. Que ideia você está passando hein Kika. Que padrão de beleza é esse que mais uma vez você está jogando na cabeça das pessoas. Mas Kika para de andar na margem do perigo mulher. Você já está andando com o fedido do Pete Davidson. Beijando essa boca podre. E sabe quem não estava sofrendo. Diferente dos conservadores de museu. Não de posição conservador. Mas você é quem conserva as coisas do museu. A Ripley. A Ripley estava de boa aça. E que o fato da Kika ter pegado o vestido. E usado. Gente. Diz eles que ela se tornou a guardiã do vestido. E que a Kika acrescentou ainda mais história a essa peça. Gente o povo está muito a bublet das ideias mesmo na Ripley. E eles disseram mais. Disseram que quando um objeto entra no museu. É como se ele estivesse congelado no tempo. Mas com a Kika usando esse vestido em 2022. Isso quer dizer que desde 1962 até hoje. 60 anos depois. Esse vestido continua fazendo história. Gente. A Ripley quer lacrar. Quer aparecer. E o museu. Pôr lá fora. Vamos ao estrago do vestido. Por quê? Antes do Met Gala. A gente vê que lá no manequim. O vestido estava bem retinho aqui no zíper. Gente. Gente. Zíper de vestido. A gente sabe que qualquer coisa ele dá uma cedida. Né? Agora. Meu Deus. Depois que a Kika usou. Um monte de pedra caiu. E dá pra ver que o vestido já está velho. Né gente. Não vou mexer com esse vestido carcomido. Não. E detalhe viu. Muita gente divulgou essa parte do fecho. Mas eu. Breno Moreiru. Quero trazer aqui pra você. Que parece que a alça também foi danificada. A alça cedeu. Começou a rasgar. Agora eu não sei porquê. Né? Essa bunda de ferro da Kika. Esse peito de ferro. Nossa senhora. Por que que insistiu tanto no vestido então Kika? Se não era feito pra você? Que sanha é essa? De usar o vestido que é de acervo? Tem gente que diz que foi a mesma coisa de ir no Louvre. E jogar uma lata de tiner na Mona Lisa. E falar assim. Ai quer saber? Vamos danificar a Mona. Só que esses danos são irreparáveis. Porque essas peças são únicas. A gente não tem outra pra substituir. E agora que começou a desfazer o vestido. A situação só vai piorar. Até que o vestido desfaleça. De uma vez. Gente, eu só fico pensando assim. Um vestido de 60 anos. Ele é cheio de pedra. O que torna a trama ainda mais frágil. E pior. 60 anos pra conservar um vestido. Eu imagino o cheiro que esse negócio não devia estar. Eu tô até um pouco enjoada aqui. O tanto de produto que eles não deviam colocar. Nesse vestido. Pra manter ele conservado. E o cheiro que deve dar. No corpo. Ai gente. Deixava o vestido quieto. Mandava alguém fazer um vestido. Pegava um vestido de um acervo. De uma marca. E não de um museu. Ah. Outra coisa que essa mocinha aqui falou. A Sara. Que não é a mesma lá do museu. É outra. É que. A gente não precisa criticar o corpo da Kika. Pra defender esse vestido. Independente de quem usasse esse vestido. Ia danificar. Porque como o mocinho lá falou. Qualquer movimento. Vai cedendo a trama do tecido. Outra coisa que difere a Ripley's. De um museu credenciado. É que. Os museus tem um código de ética. Para com seus artefatos. Para não arriscar a integridade do item. Mas como a Ripley's é uma empresa. Eles não precisam seguir essas regras. E é assim que coisas infelizes. Como essa acontece. Eu gosto que tudo gera uma discussão. Ainda mais se for no Twitter. Uma pessoa respondeu assim. Mãe. Ou o vestido fica no museu. Apodrecendo para sempre. Ou poderiam deixar as pessoas. Usarem e apreciarem. Te garanto que teve mais gente. Vendo ela usar esse vestido. Do que no museu. Nada dura para sempre. E não deveria. Eu inclusive vi uns comentários assim. Ai o povo nem sabia. Que esse vestido existia há dois dias atrás. E agora está defendendo. Como se fosse uma questão de vida ou morte. Não errou. Claro né. Esse debate também veio para o Brasil. A Kim Kardashian devia ser presa. Por pelo menos uns 10 anos. E multada até ficar pobre. Por ter alargado o vestido da Marilyn. Isso aqui era acervo histórico. E agora está parecendo roupa da Shein. Vendida em Imbra e Shaw. E detalhe que ela ainda quebou uma resposta do inglês. Que ela falou assim. Vindo aqui pela última vez. Devido a ignorância de todo mundo que está saindo do bueiro. Marilyn Monroe foi usada durante toda a sua vida. E dificilmente teve qualquer coisa que realmente foi sua. Esse vestido foi uma das suas poucas aquisições. Sendo feito sob medida. Agora está estragado. E a resposta foi quebada. Nossa. Foi muito quebada. Amiga se segure-se. Pois bem. Minhas críticas. Eu vou tecê-las. Está preparado? Pois bem. Vale lembrar que a Kika nem fechou esse vestido para desfilar. Ou seja. Ela deve ter tentado fechar. Não fechou. E eles falaram. Ai vai assim mesmo. Eu imagino o toba da Kika trancado. Você imagina esse toba deste tamanho. Trancado. Detalhe né. Diz que a Kika tirou o BBL dela. O Brazilian butt lift. O enchimento de bunda que ela colocou. E eu não sei. Realmente a bunda dela parece estar menor. Mas ainda assim. Continua desproporcional para a estrutura corpórea dela. Outra coisa. A Marilyn Monroe usou esse vestido 60 anos atrás. Para cantar para o presidente dos Estados Unidos. Enquanto a Kika vai para o Met Gala. Para ser acompanhada pelo Pete Davidson. Realmente Kika. Não dá para ser equiparada com a Marilyn. Enquanto ela estava lá com o presidente. Você está com o Pete Davidson. Uma frase que cabe muito bem para definir a Kika nesse momento. Bicha. A senhora é destruidora mesmo. O que eu te aconselho a como se portar nessa situação. Rasga o dedo no botão do like. Mete ali ó. Força. O botão da inscrição. Quero saber se você concorda com o Kika ter usado o vestido. E o vestido está lá. Tem que ser usado mesmo. Para as pessoas verem e curtir. Ou essas peças de acervo tem que ficar guardadas. Para ninguém usar. Só admirar. É para ver. Não é para rasgar. Eu agradeço a sua companhia. Te espero no próximo vídeo. E um beijo neném. Tchau.